E agora eu vou rumando até o alto encontrar Diabo de amor, minha perna irá queimar Vou navegando com meus na cama, mas no mar Diabo de amor, sante o perna negra Eu vou rumando até o alto encontrar Diabo de amor, minha perna irá queimar Vou navegando com meus na cama, mas no mar Diabo de amor, sante o perna negra Minha família me renegou, mas nunca precisa igual eles viver Sem ter um sobrenome, eu só aquele que um dia cozinheiro vai ser E a vida me ensinou o que é passar fome e quase morrer E se você desperdiçou comida, você irá se arrepender Acho melhor evitar conflito, se minha perna te encontra, cê tá frito Encontrei no fim no meio do caminho, junto do meu bando eu não tô sozinho Nada me soa, melhor não encosta a mão Nós acabaremos com cada tritão, rumo a dar grandelária tripulação Prometi meu sonho, não é uma ilusão Sei que um dia eu vou achar o álbum O mais lendário, onde cada um se encontrar Nem que eu tenha que dilate a sujo, tudo meu bando, nós podemos navegar É melhor que respeite as damas, prova conhecer a fúria de um cavaleiro Sem usar as minhas mãos, só luto usando as pernas E eu tenho minha função como cozinheiro Se vocês não me conhecem, vão me conhecer Eu sou o agente surpresa, oh, Mr. Prinzer Tô do reino de Alabasta, eu sei que poderá salvar Então vive, deixa com a gente, é hora do a gente lutar Eu vou rumando, até o alto me encontrar Diabo de amor, minha perna irá queimar Vou navegando, com meus narcamas no mar Diabo de amor, sante o pé na negra Eu vou rumando, até o alto me encontrar Diabo de amor, minha perna irá queimar Vou navegando, com meus narcamas no mar Diabo de amor, sante o pé na negra Sante os seus anjos deram sal, demônios deram pimenta Quer levar a Robin, então se B9 tentar Se eu elego meu grau, a força você não aguentar A perna do demônio, Diabo de amor Você acendeu o meu cigarro, obrigado por isso Pelo meu capital faço até um sacrifício Posso negar que as mulheres são o meu vício Mas ainda mantei o foco no meu serviço O nosso bando foi separado Reinaliz esses anos, o inferno foi Mas se que agora eu tô preparado Quando nós vemos, dois anos depois Eu vou rumando, até o alto me encontrar Diabo de amor, minha perna irá queimar Vou navegando, com meus narcamas no mar Diabo de amor, sante o pé na negra Eu vou rumando, até o alto me encontrar Diabo de amor, minha perna irá queimar Vou navegando, com meus narcamas no mar Diabo de amor, sante o pé na negra Eu vou navegando, com meus narcamas no mar